É isso aí pessoal, estou aqui no alto do Monte Serrat, ali tem a estação do Bondinho aqui em cima. Aqui nós temos a visão de Santos, do alto, né, que temos aqui. Aqui estamos no prédio do cassino, do antigo cassino Monte Serrat, a parte do restaurante. Olha só como está cheio, um dia bem cheio, com bastante movimento, super legal, café, salgadinhos, refeição, bacana, né. Agora nós vamos passar por um lado, que é onde justamente a gente sobe, exatamente, por um mirante, lá em cima. Vamos subir aqui, aqui, olha, tem, aqui é a casa de máquinas, não pode entrar agora, né, mas olha, dá para ver a engrenagem ali, né, do Bondinho. E nós vamos subir o mirante do Monte Serrat, já fiz esse passeio, mas eu gosto sempre de fazer uma atualização aí, né. Mais uma vez agradecendo, você que está sempre acompanhando aí os vídeos hoje, pontuando a data, dia 2 de junho de 2024. Estou aqui subindo as escadarias do Monte Serrat, agora subindo mais umas escadinhas aí para ver o mirante. Olha só, aqui é um salão de festas, eu já vim aqui, atualmente, um salão de festas, né, já vim aqui em casamentos, exatamente. Aqui eles alugam para casamentos também, mas aqui era o cassino, propriamente dito, né, onde tinha os jogos aí, bem legal. Agora vamos continuar subindo, que aí a gente vai subir, tem a visão lá mais alto ainda do que a gente tem do Monte Serrat, a visão que nós temos aqui do alto. Vamos dar uma olhadinha aqui, que é bem bacana. Aqui, olha, a visão que nós temos, você vê, 360 graus que nós temos aqui do alto. Então, ali tem o Morro São Bento, aqui tem o Monte Serrat, ali já dá para ver o mar, lá ao fundo, os prédios, a orla, a capelinha de Nossa Senhora do Monte Serrat. E aqui, a parte de Guarujá, Vicente de Carvalho e o Centro de Santos, o Paquetá. Ali vocês conseguem perceber, ali ó, ali dá para ver o Moinho Paulista, aquele prédio com faixas ali, marrons. E é uma área bem bacana aqui, vamos dar uma olhada aqui, temos ali embaixo a Catedral, vamos para cá aqui, olha só. Ou seja, é uma visão muito bonita que a gente tem aqui de Santos, ainda mais hoje, né? Hoje que está um dia de céu azul, solzinho bem leve, já estamos aí no outono, no Brasil, ali tem a ilha Barnabé, né? Que tem reservatórios ali, tem uma parte do Porto de Santos, tem um pedaço aqui, olha, vocês conseguem ver ali a torre da Bolsa do Café. E ali vai ter o Parque Valongo, bem ali, bem aqui na nossa direção mesmo, que vai ser uma região, uma série de modificações aí. Que vai transformar o local aí num lugar bem legal, uma atração turística bem interessante de Santos. Aqui tem uma área aqui que já fizeram com um piso diferente. E tem até um telão ali, com projeções. Enfim, é bem bacana o passeio do Monte Serrar, como eu falei para vocês no passado aqui, olha quantas torres de transmissão que tem aqui. Que é um lugar, aqui é um lugar estratégico, né? Porque justamente na época que Santos se limitava mais a parte da orla, né? Claro que a zona noroeste e tudo mais. Mas vê que tem bastante torres aqui de telefonia e de televisão e de rádio. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta aí. Valeu! Um grande abraço e até a próxima. Valeu!